Oi, gente! Tudo bem, meus amores? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se inscreva, curta o vídeo, porque isso ajuda demais a divulgar pro YouTube e dizer que esse conteúdo tá sendo de grande interesse, né? E, claro, compartilha com as amigas gravidinhas, porque, sim, esse é o assunto que eu estou mais compartilhando aqui com vocês nesse momento, porque é o que eu estou vivendo, né? Nessa nova jornada, essa nova experiência da minha vida. Então, compartilha aí com as gravidinhas ou quem pretende engravidar futuramente, porque eu acho que vai ser legal, eu acho que vai ajudar de alguma forma, assim como tantos outros vídeos aqui do YouTube também me ajudaram, tá? Hoje eu estou aqui pra compartilhar os sintomas que eu estou sentindo nesse primeiro trimestre. Bom, gente, como eu tinha comentado com vocês no vídeo anterior, né? Falando quando eu descobri a minha gravidez. Um dos primeiros sintomas, se eu ficar muito ofegante, vocês me desculpem, porque, realmente, esse é um deles. Eu começo a falar, eu começo a ficar cansada. Gente, o primeiro sintoma que eu comecei a sentir, né? E que me levou a desconfiar que eu estava grávida, realmente foi o enjoo. Que foi, assim, uma coisa completamente diferente da minha primeira gestação. Na minha primeira gestação, eu só vou fazer algumas comparações pra vocês entenderem que, realmente, uma gestação é diferente, pode ser, sim, diferente da outra. A minha primeira gestação, eu só desconfiei que estava grávida, porque, realmente, houve um atraso de cinco dias, né? E aí, resolvi fazer o teste e deu positivo. Só que, no primeiro trimestre da minha primeira gravidez, eu só fui começar a sentir um pouco de enjoo, bem leve, a partir de um mês e meio, quase dois meses pra frente. E o primeiro trimestre só foi isso e mais nada. Sério mesmo. Na minha primeira gravidez, assim, foi muito tranquilo, e o enjoo foi muito mais leve do que está sendo agora. Então, nessa segunda gestação, não foi leve, não, como da primeira vez. Ele foi se intensificando cada dia que passava, né? Eu ficava mais enjoada, eu ficava muito mal, a ponto de não conseguir sentir cheiro de algumas coisas. Então, além do enjoo, né, que eu sentia, não queria, assim, a vomitar mesmo, a querer, né, jogar as coisas pra fora, mas é um enjoo muito forte de embrulhar o seu estômago e você não conseguir, né, digerir o que você tá comendo. Tanto que eu lembro até hoje que eu fiz a minha comida preferida, que é o estrogonofe de frango. E eu, assim, tava comendo obrigada, porque realmente tava muito difícil. Eu comia, mas sim aquele prazer de sentir o gosto da comida, sabe? O cheiro da comida. Então, assim, foi empurrando. Pela primeira vez na minha vida, foi dessa forma. E assim com outros alimentos também, né? Não foi todos, não foram todos os alimentos que eu senti enjoo, mas, assim, eu empurrava, né, pra dentro, porque realmente eu tinha que comer. Senão eu ficava com mais fome ainda. E você ficar com mais fome ainda, enjoada, gente, é pra acabar o mundo. Vocês não têm noção. Bom, aliás, se você aí que tá me assistindo, já passou por isso, ou está passando também, igual a mim, compartilha aqui nos comentários. Fala pra mim se você também tá passando por isso, ou já passou. Mas, enfim, é a pior coisa que existe. Você ficar de estômago vazio, né, com fome e ainda enjoada. Gente, é horrível. É muito horrível. E fora alguns cheiros também de algumas coisas que eu não estava suportando sentir. Como, por exemplo, o cheiro do café, o cheiro do amaciante de lavar roupa, que é mais, que eu não estava suportando mais. O cheiro de creme de passar no corpo, tanto que eu tô esperando o meu acabar pra poder trocar, né, pra aqueles cremes que não têm cheiro, né, e o óleozinho que eu comecei a passar na minha barriga também, né, na minha pele. Eu não estava, assim, eu falo não estava porque, assim, chegou um ponto em que estava realmente um cheiro insuportável. Agora, tá dando uma amenizada, mas eu ainda sinto uma coisinha ruim, sabe? Mas, assim, melhorou bastante. Melhorou bastante, gente. Se vocês escutarem barulhos no fundo, é que meu marido tá jogando. Então, ele tá fazendo o maior escândalo na sala, tá? Então, relevem aí, por favor. Enfim, então, o primeiro foi o enjoo. O segundo foi o cheiro das coisas também que me levavam a enjoar. Tanto que eu já parei de tomar o café, porque no comecinho eu até tomava um pinguinho de café, sabe? Mas chegou um ponto que eu não estava suportando nenhum cheiro do pó do café. Parece que o olfato da gente também dá uma aguçada, sabe? Parece que você sente as coisas de uma forma que muito intensa, o dobro do que você já sentia. Então, os cheiros das coisas ficam muito mais intensas. Então, eu percebi também que o meu olfato chegou a mudar, né? Chegou a ficar mais intenso, né? Então, por isso que o cheiro de certos produtos chegaram a me enjoar demais, né? De querer passar mal mesmo. E outra coisa que eu também senti é o cansaço, né? Como eu passei muito mal no início da minha gestação, eu fiquei muito cansada ao extremo de você levantar da cama e levantar por obrigação, né? E você não sentir vontade de fazer nada, um desânimo muito grande, né? Você faz as coisas obrigada porque você tem que fazer e você fica cansada por pouca coisa, né? Então, se você tem que fazer uma fazer da casa, alguma coisa de casa, você já fica cansada, você já fica muito ofegante. Até pra falar, você fica ofegante. Outro sintoma também que eu tenho sentido é muito refluxo, né? Eu estou tendo muito refluxo, então, toda hora eu tenho... Eu fico, sabe, querendo... Parece que a gente tá até arrotando mesmo, mas não é. É um refluxo mesmo que toda hora vem. E outro sintoma também que é a boca amarga. Nossa, gente! Vocês não têm noção. A boca fica todo o tempo amarga. Por mais que você come certas coisas que têm um gosto mais forte, parece que não resolve. Você fica com aquele gosto amargo na boca. É amargo mesmo. Um gosto muito ruim, estranho. Já ouvi outras mulheres também falando sobre isso, né? Que sentiram isso também. E aí, o que eu tento procurar a comer? Frutas cítricas, né? Que dá uma pequena aliviada, mas é momentâneo também, porque o resto do dia, assim, é sentindo esse gosto amargo na boca, que é horrível, meus amores. Esses são os sintomas que eu tive, né? Nesse primeiro trimestre e que agora já está bem melhor. Muitos deles já estão passando. Tive que trocar algumas coisinhas, alguns produtos, né? Pra que as coisas ficassem um pouco mais tranquilas, mais leves e que eu não passasse tanto mal, né? Mas, como a minha médica disse, isso é muito normal, né? É normal as pessoas sentirem tudo isso que eu falei aqui pra vocês. Tem pessoas que não sentem nada, tem outras pessoas que sentem tudo muito mais leve. E comparando da minha primeira gestação com essa segunda gestação, de fato, neste primeiro trimestre da minha segunda gestação, eu passei por boas, viu? Poucas e boas, porque realmente os sintomas foram muito mais intensos, passei muito mal, que é uma coisa que você fica muito agoniada, não vê a hora de passar, porque, gente, é horrível mesmo. Por mais que você tenha consciência de que isso é natural, que isso é normal, mas é muito ruim. Ao mesmo tempo, é muito ruim você ficar dessa forma indisposta, enjoada, você queria fazer suas coisas e não conseguir, né? Teve dias aqui que eu, nossa, eu não sentia vontade de arrumar meu cabelo, de se arrumar, de pôr uma roupa, assim, bacana, sabe? Pra você ficar mais à vontade. Se eu pudesse, se eu pudesse, eu passava o dia inteiro de pijama e só deitada, mas, infelizmente, não é assim, não dá pra ficar assim, até porque eu acredito que se a gente ficar dessa forma, o desânimo piora, né? Tudo piora, porque tudo vai ficando muito mais intenso, e até porque eu nem consigo, né, gente? Eu tenho um outro menininho de quatro anos, a gente fica pra lá e pra cá, tem os compromissos do dia a dia, tem as coisas pra resolver, tem a correria, né, da nossa rotina, que a gente precisa cuidar. Então, assim, é ruim, é muito ruim, mas uma hora passa. Assim, eu espero que, realmente, depois desse primeiro trimestre, muitos desses sintomas vão embora de uma vez, né? Porque ninguém merece ficar com isso a gestação inteira, apesar de eu já ouvir casos de mulheres que têm alguns sintomas que realmente ficam a gestação inteira. mas eu espero que eu não fique. Então, é isso, meus amores. Esses foram os meus sintomas aí nessa segunda gravidez, nesse primeiro trimestre. Eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E, mais uma vez, eu peço pra vocês se inscreverem aqui no canal, curtirem o vídeo, compartilhar com as gravidinhas, e também deixar aqui nos comentários se vocês têm alguma dúvida, ou se vocês querem saber de alguma coisa, ou até mesmo compartilhar e trocar a experiência de vocês também aqui comigo, tá? Um super beijo, espero vocês no próximo vídeo. Tchau!